Ô André Aza, vai lá, qual que é, bom, a gente já sabe que é do Gabriel, mas e qual o Gabriel Garcia Marques, mas o que que você destaca, o que que você fala no seu quadro desta semana, vai lá. Você sabe, o Marcelo Madureira pediu, a gente obedece, né Patrick Santos. Vou falar de 100 anos de solidão, rapidamente, porque nesse ano completa 50 anos, foi publicado em 67, curiosamente na Argentina, não na Colômbia. Talvez, talvez não, certamente o livro mais importante ou mais influente já publicado na América Latina, em termos de língua espanhola, talvez só perca para o Don Quixote, em termos de influência e de importância ao longo da história. E quase não foi publicado. Cerca, que quase não foi publicado, vocês vejam, a mítica cidade de Macondo, que cedia esse grande romance do Gabriel Garcia Marques, é um pequeno, é uma pequena transformação, um pequeno exemplo significativo do que é a vida em sociedade, do que é a vida familiar. Afinal de contas, o livro conta a história secular de uma família, são mais de 100 anos acompanhando os descendentes dessa família, e a ideia de herança, a meu ver, muito claramente, de herança, de tradição, do que se passa de um para o outro. Um livro belíssimo. Mas eu queria falar sobre isso a propósito do seguinte, para convidar o nosso ouvinte, que estiver no Rio de Janeiro, mas essa exposição vai correr, para visitar a fábrica da Bering, tradicional fábrica da Bering, na região portuária do Rio de Janeiro, que está sediando uma exposição sobre a obra do Gabriel Garcia Marques, em função desses 50 anos, Patrick Santos. E amanhã, amanhã vai haver a exibição às 3 horas do filme Gabo, a criação de Gabriel Garcia Marques, e seguido ao quê? Às 4h30, a grande Nélida Pinhon, minha amiga, e de Augusto Nunes, falará sobre Gabriel Garcia Marques, sua relação, um evento muito importante nessa fábrica, que é uma beleza. Então, quem estiver no Rio e puder visitar, vale a pena, vá amanhã, e de qualquer maneira, leiam Gabriel Garcia Marques, esse grande escritor, e não se deixem contaminar, não se deixem contaminar pela propaganda política, pelo fato de ele ter sido comunista, ligado a Fidel Castro, isso é ruim, mas é uma coisa, a obra do cara é outra. Grande indicação, me lembro que há algum tempo fizeram uma enquete para ver qual é a melhor abertura, o melhor primeiro parágrafo da literatura moderna, moderna, que é a ocidental, não, moderna, e eu votei na abertura de Senhora e Solidão, que foi a vencedora, e aí eu até fiz esse comentário, que é a melhor abertura, é o melhor fecho de livro que eu já li, e entre a abertura e o fecho, a melhor história, é fantástico, quem não leu ainda não sabe o que está perdendo.